Você sabe o que quer dizer que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 25, 23, onde fala assim O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o mundo Venha e participe da alegria do seu Senhor Isso quer dizer a respeito de agradecimento Você já agradeceu pela sua casa, pelas roupas que você veste E pela comida que você tem na sua amiga todos os dias Ainda que seja pouco ou de pouca qualidade Comece a agradecer a Deus por isso que você já tem Isso é uma promessa Deus vai te colocar sobre o mundo Creia nisso e você vai ver Como tudo vai me dar na sua vida Toma-se hoje, agradecendo pelo que você é e pelo que você tem